Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Decisão de última hora. Jornal traz à tona, a incursão de Mbappé no PSG e anima o mercado, o PSG, pode perder um de seus jogadores para a próxima temporada. Conforme noticiado pelo jornal francês L'Equipe, ele disse na manhã desta quarta-feira, que o astro Kylian Mbappé, não renovaria seu contrato com o Paris Saint-Germain. O vínculo do clube com o jogador disponível até junho de 2024. O Real Madrid é o time mais interessado em contratar o jogador do time francês, e espera uma tentativa já no próximo semestre, mais precisamente na próxima janela do verão europeu, destacou o astro anteriormente de acordo com o segundo jornal, Mbappé agora faz questão de rescindir contrato até o ano que vem. Considerando que Messi e Neymar, também são considerados incertos no clube, é possível que o trio de ataque se despessa do Parque dos Príncipes, e o PSG entre com urgência no mercado, deve ir para compensar suas ausências. 24 anos, formada em jornalismo, e pós-graduada em marketing, do interior de Minas à Selva de Pedra.